Com apenas 10 anos de idade e pouco mais de um ano e meio de treinos intensos, Theo Arena já carrega nas costas 16 títulos em competições de jiu-jitsu. Eu já participei do Mundial Kids, eu já participei do Brasileiro, que é o maior campeonato de kids do mundo, já participei de três paulistas, de um internacional e de outro brasileiro, que não é tão difícil. O velho ditado, quem puxa os seus não degenera, parece ter sido feito sob medida para Theo, que herdou do pai o amor pelo tatame. No início foi quando eu inspirei o meu pai, porque ele sempre estava me ajudando, e me falando quando eu não estou com vontade, quando eu não estou triste, ele fala assim, vamos, vamos, persiste, que você consegue e tal. Ele já participava dos treinos nossos lá, desde pequenininho, só que ele nunca teve essa vontade de querer participar de campeonato e tal, mas sempre esteve com a gente, né. Aí de um ano e meio para cá, ele chegou em mim e falou, pai, eu quero ser competidor, eu quero ganhar medalha igual você ganhou já. Aí como que eu fiz, né, eu trouxe ele aqui para o Leandro, né, onde tem bastante kids para treinar, e desde então ele está seguindo essa vitória aí, essa carreira de vitória. Para Jorge, não há maior satisfação do que ver o filho trilhando a mesma estrada que ele percorreu. Um caminho que exige disciplina, esforço e, principalmente, paixão pelo esporte. Para mim, como pai, né, é um orgulho imenso, né, que eu tenho, de ter um filho no mesmo esporte que eu amo fazer, né, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu com 15 anos também, e ele começou mais cedo que eu, né, então, para mim, está sendo um orgulho, né, como pai, ter um filho no mesmo segmento que eu. Inspirado pelo pai e guiado pelo experiente treinador, Théo tem aprimorado suas técnicas e vem se preparando e vencendo todos os desafios que aparecem. É um menino muito dedicado, para a gente foi fácil trabalhar com ele, é fácil trabalhar com ele, porque ele já veio de uma família que o pai dele também é faixa preta de jiu-jitsu, então, está no sangue, ele vive isso desde pequenininho, e a gente está só lapidando ele por enquanto. Ele responde muito bem aos treinos, o que diferencia ele, na minha percepção das outras crianças, que ele, com 10 anos, ele já sabe o que ele quer ser, ele já quer ser campeão mundial de jiu-jitsu. Quando eu crescer, eu quero ser lutador profissional e quero ser conhecido pelo mundo inteiro. Eu espero que ele conquiste as medalhas, mas, além de tudo, que ele seja um ser humano melhor, né, não só dentro do tatame, como também fora.